Vamos ver, vai lá Era pra ter dado, alguma coisa tá errada, né? Nessa mulher não, ela é certinha aí Corre, 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 corre Já mande coelhei tudo, mande coelhei tudo pra trás Quero tudo pra trás já, vem, passa, passa Vou te ajudar, deu Cara, eu fui voltar pra te ajudar, eles me pegaram agora, velho Só bem, só bem, só bem que eu tô aqui, tá fudido Ei, tô fudido agora, hein? Dá mais move, dá mais move Dá mais move Mano, vou morrer, vou bater o primeiro fud Bate fud, bate a primeira fud, bate a primeira fud Bate a primeira fud, bate a primeira fud Bate a primeira fud, bate a primeira fud Bate a primeira fud e bate a outra fud Só me tá dando três Um, dois, três É fud Bate a primeira fud, bate a primeira fud Vou fechar a cruzinha aqui, mano Tá, relaxa, relaxa Bate de novo, vou te ajudar, vou te ajudar de novo Antes, começa a dar as fudas grã, pô Calma, cara, tô sem mano, tô achando o BP do, do, do fudido de mano Mata os atisans, mata os atisans Demoraram muito Tíbia Blackjack Aposto que os cois ganham muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar qual a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que somos top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz A moça passou, tem umas 3 semanas no Máscara Você precisa entrar? Ah, foi então, peraí então Tá descendo Confia que o pai é o toque, tá? Pode confiar Falei que era o toque? Falei que era o toque Falei, mano, devia ter batido food Vai dropar falcomplete agora aí, Márcio Presta atenção Ai, ai, ai Eu tô ditado Morri, véi Não boto fé, véi Não boto fé, véi Bicho, olha lá, Viquinha Acabou a bomba e o bicho virou em mim Acabou a bomba e o bicho virou em mim Eu morri Lol Eu morri, velho Agora por que eu morri? O que foi que acabou aqui? Morri 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 Ó, a boxe ia fechar aqui, Cunha, ó Para na minha frente ali, ó Ai Nossa, virou duas Peraí Peraí Nossa, morri, morri, morri Morri, morri Eu ouvi, eu ouvi Sai daí, sai daí Nossa, virou as aracnofóbicas Queiminho Eu não vi, véi Caralho, que boa Queimjão Música 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 O que é isso que eu fiz agora? Eu perdi tudo, tudo. Tá vendo? Então, tipo, tá na mão. Você dá pra ver que tá na mão. Opa, aqui, ó. Pega uma hora aqui, ó. Uma hora aqui, rapaziada, ó. Olá, bro. Já viu o Mazelete? Ah, fala isso aqui agora. Já não existe mais. Cria um novo nutido. Ah, cê me bota no cu, véi. Para conseguir jogar BP. Celebra, né? Bastante servidor aqui, ó. Muito servidor. BR. Vou mostrar mais alguns aqui. Vamos ver aqui. Libertabra. Libertabra também. Libertabra, ó. Gargão. Todos do New Kyuji. Strade. Esse aqui é servidor, ó. Salazar. Salazar, rapaziada, é um caso que... Eu vou mostrar pra vocês o vídeo dele aqui. Ah, ele apareceu na live aqui. Deixou a gente desquizar o vídeo dele. Tá ligado? Meu chefe foi pra bloco, pá. E usaram no bloco, pá. Pique, não foi... Não foi eu usando. Pô, Daniel. Aí que tá, caralho. Eu sempre usei macro, porra. Eu sou burro. Animal. Eu vou ficar batendo no erro. Batendo a cabeça na porra do erro. Não vou, viado. Eu formatei o PC e comecei em Alumbra, caralho. Pique. Viado, eu não domei boneco. Viado, eu vou falar aí. Juro por Deus. Clipe isso daqui. Caralho, clipa, viado. Pelo amor de Deus, viado. Alguém clipa o que eu vou falar. Ó, olhando pra câmera. Eu, PDR, não usei macro. Eu não uso macro. Eu formatei o meu computador. Eu já usei, já. Eu já era um robozinho. Mas eu não sou mais. Por quê? Porque eu tenho dinheiro investido no jogo. Porra, foi a merda, viado. Foi a merda de alguém que logou o boneco. Vou puxar o chat. Vou puxar o chat dele, tetra, viado. Tá loucão, caralho. Tá aí, sem maldade. Eu vou fechar a live, viado. Vai dar não. Eu vou quebrar alguma coisa, viado. Juro por Deus. Eu juro por Deus. Não vai dar, viado. Não vai dar. Não vai dar, viado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri